Olá, de volta mais uma vez, estamos aqui, décima Rural Show Internacional, cidade de Jiparaná. Você está aqui na rede de sites do Jiparaná Notícias, né? E agora nós vamos conversar com o Adriano Moraes, coordenador, gestor da Hub Rondônia. Explica pra gente aí, Adriano. O Adriano tem um sotaque carioca, né? Vinha conversando com ele ali, já estava quase virando um carioca também com sotaque, né? Mas legal, brincadeira. Adriano, fala pra gente desse projeto, é um projeto extremamente inovador, né? Fala de tecnologias, né? É mais ou menos isso, né? Exato, Tony. Boa tarde, né? Boa tarde, prazer, prazer a todos. Tony, então, basicamente na Hub R.O., a gente é uma incubadora e co-working de negócios. A gente é localizado no Porto Velho Shopping, né? Atualmente, mas a gente tem um planejamento de expandir pra outras localidades aqui no estado. E basicamente a gente apoia negócios e pessoas que querem desenvolver negócios inovadores. Como é que seria? Você fala negócios inovadores. Seria exatamente em que segmento? Tecnológicos. Perfeito. Então, hoje no perfil que a gente está de maturidade da Hub, a gente tem um perfil um pouco mais aberto. A gente entende que a tecnologia tem todo aquele conceito de ser um negócio escalável, que a gente possa atender, não necessariamente, a população da região, mas tem uma escalabilidade maior, não somente no estado, mas também no país. Então, tem aquela pitadinha de tecnologia no negócio embutida e isso abrange qualquer outro segmento. Pelo contexto que a gente está hoje, a gente foca também em negócios de bioeconomia, negócios do agronegócio, mas a gente define, na verdade não a gente, mas o mercado, as famosas startups, que são esses negócios de base tecnológica com esse viés de crescimento mais acelerado. E sustentável, né? Nessa linha, né? E sustentável, e sustentável. Inclusive, essa é uma bagagem que a gente tem bastante como organização, que é importante sim, inovar, mas também tem toda aquela triplice hélice de inovação, sustentabilidade, que gera valor para o seu negócio, para o indivíduo empreendedor, mas também para o território e a comunidade que eles se inserem. Então, isso é um pouquinho do que a gente se propicia a fazer. Eu vi ali, Adriano, que você, o teu colega que estava lá no stand, é um jovem também, você é jovem, é mais ou menos isso? Tem que ter essa ideia, essa mesclagem aí, como é que é? Tem que ser jovem para estar dentro desse contexto aí da HUB? Perfeito, Tony. Bom para a gente trazer aqui. Acaba sim que é um público que a gente tem mais aderência, somente por ter alguns negócios mais tecnológicos, mas é algo que é acessível para qualquer perfil de pessoa. Inclusive, a gente pega muito na mão, assim, de ajudar, desde os processos que a gente tem de acompanhamento, de ajudar pessoas que talvez não tenham, digamos assim, o perfil mais jovem, mais jovial, a gente apoia nesse desenvolvimento da ideia até esse crescimento e amadurecimento do negócio, tá? É a primeira vez na Rural Show? Sim, é a primeira vez, primeira de muitas. A gente tem há dois anos praticamente no projeto, vai fazer agora aniversário do segundo ano da HUB RO, agora em junho, mas é a primeira vez aqui no espaço de... de inovação na feira. Você falou que recentemente, não sei se esse ano, mas recentemente fez um tour aí pelo Estado, mostrando o projeto. Exato. Foi mais ou menos isso? Isso, Tony. Na verdade, a gente até, além de mostrar e divulgar justamente o projeto, a gente executou ações que a gente denomina como maratonas empreendedoras. Como é que funciona? Como é que funciona a maratona? Perfeito. São momentos imersivos. Nesse caso, a gente fez muito em parceria com jovens universitários da UNIC, a Universidade Federal de Rondônia, que basicamente eram três dias imersivos, numa sexta, sábado e domingo. Que a galera ficou lá, desde a ideação que a gente chama de olhar qual o problema e qual o desafio do ecossistema de negócio que a galera está inserida, pensar em soluções que resolvessem aqueles problemas. Então a gente partia desde essa etapa de ideação até um pouco mais desse amadurecimento, até a parte de comercialização dessa ideia de negócio que ia ser construída. Então era praticamente uma maratona, como o nome se propõe, e era bem imersivo, cerca de três dias, quase que direto, e saíram ideias muito maduras, sabe? Para a gente entender, Adriano, assim, o jovem está lá na universidade, está fazendo lá agronomia, outra fazenda. No Porto Velho tem, a UNIC tem vários cursos lá, né? Mas assim, o jovem tem uma ideia, para quem está agora assistindo a gente aqui, para entender, ele chega lá na Hub com uma ideia. Dá um exemplo aí de uma ideia que funcionou, que chegou lá e tal, e surgiu, e vocês deram aquele apoio, e a coisa rolou e hoje está acontecendo. Dá um exemplo aí. Não, bom para a gente tranquilizar para o público. Inclusive tem um case que está lá, perto do nosso stand, que é a City Rural. Inclusive nesse segmento de produtores rurais. Ele tinha formado engenheiro agrônomo, e identificou uma necessidade do público, principalmente os prestadores de serviço. Porque muitas das vezes, eles prestam serviço para o produtor rural, o homem do campo, e eles têm que se deslocar até a fazenda, a propriedade, e vice-versa, né? Então, às vezes o produtor tem que buscar. Então, não tinha muito essa, onde eu encontro o prestador de serviço para a formalização da minha propriedade rural, ou para a comercialização dos meus produtos. Então, ele identificou essa oportunidade de negócio, desenvolveu o que a gente chama hoje de marketplace, que conecta esses dois pontos. Mas é como se fosse um Uber, né? Do dia a dia, ou qualquer outro formato nesse sentido, que apoiava nessa contrabilidade, digamos assim, desse produtor rural com o prestador de serviço. Então, ele fazia essa conexão. Hoje está no estilo ainda de teste de validação desse modelo de negócio, mas já está buscando investimento para esse conceito. Vai ter uma rodada, inclusive, de pit com potenciais, com investidores. Então, já é um negócio que tangibiliza um pouco dessa inovação, né? Porque hoje, logicamente, se encontra produtores com esses prestadores, só que sem, talvez, esse lado tecnológico para dar um apoio e escalar. Assim, vai ter alguma palestra aqui de vocês, alguma coisa assim, para o jovem que for lá? Ou só no stand vai ter orientação, informação e tudo mais? Isso. Tanto no stand, principalmente, a gente realiza mentorias, a gente também disponibiliza, para quem participa das nossas mentorias, nosso apoio, a gente também disponibiliza um curso online. Então, para quem está nos ouvindo, também pode até acessar o nosso site hub, hub-ro.com.br, que a gente disponibiliza esse curso online, que apoia toda nessa trajetória inicial de quem quer desenvolver um negócio. É um curso gratuito, então, isso está disponível na nossa plataforma, no site. Então, além das mentorias, das conexões, de como a gente apoia os empreendedores, a gente também disponibiliza esse curso online, que a galera que está nos ouvindo pode acessar. Lembrando que nós estamos ao vivo com imagens, né? Não é só por áudio, né? Nós estamos com 18 sites aí, o pessoal que está acompanhando em casa, praticamente, no estado inteiro, vendo você. Adriano, você falou em off, a gente conversando aqui, você falou em dois anos, já passaram muita gente lá, né? Mas projetos fechados que se desenvolveram, não são muitos, né? Por que acontece isso? Perfeito, Tony. Então, basicamente, acho que a gente entende hoje que essa curva de maturidade de negócio, ainda mais nesse modelo que a gente chama de startup, é comum acontecer isso. Isso acontece não só aqui em Rondônia, mas qualquer lugar do Brasil. Eu falo do Rio de Janeiro, né? Moro no Rio, é o mesmo padrão. E justamente por isso que a gente atende também um certo volume de pessoas, empreendedores ou pessoas que querem empreender. Então, tem toda uma curva de aprendizado, de mortalidade que é comum para negócios, principalmente esses negócios que têm um alto índice de incerteza, porque são negócios, pela definição, inovadores. Então, não tem algo assim, muitas das vezes, para quem copiar e ter uma previsibilidade. E é justamente por essa incerteza que existem instituições como a nossa, da HUB-RO, que apoia nesse momento que é tão importante para as pessoas empreendedoras. A HUB apoia com o projeto, apoia com a ideia. Apoia também no sentido de buscar alguém para financiar o projeto? Existe esse mecanismo aí de apoio financeiro para buscar esse parceiro? Hoje a gente conecta, foi até o caso da Cente Rural, que a gente faz, em alguns momentos do projeto, conexões com investidores. É o famoso, nessa área, o famoso pitch, né? Que é onde a pessoa, o empreendedor, divulga o seu negócio em três minutinhos, né? E é mais para ser um chamariz do projeto, de quão viável ele é, para depois ter uma conversa, uma aproximação. Então, a gente cria esse momento de conexão entre investidores, com os negócios que passam por lá. Não somente os negócios, aí para quem também está nos ouvindo, basta a gente entrar em contato com a gente, que a gente faz essas rodadas, conhece, inclusive até apoia nessa construção desse pitch, para que seja melhor apresentado. Então, a gente faz toda essa conexão entre essas duas partes também. Beleza, foi um prazer falar contigo. Só me diz uma coisa, para quem está vendo agora, assistindo aqui, e quiser uma informação a mais, e-mails, como é que encontra vocês lá em Porto Velho? Você já falou, né? Lá no shopping, né? No Porto Velho Shopping. No Porto Velho Shopping, tem uma sala lá, para informações, para trocar ideias. Perfeito. Tanto presencialmente no Porto Velho Shopping, no primeiro piso, mas também online, né? Como eu falei, o nosso site, hub-ro.com.br. Lá tem nossos dados, seja WhatsApp, seja e-mail. Então, lá tem todas as informações do que é o projeto e como a gente pode ajudar pessoas que querem empreender. Só a Uni tem a parceria com vocês ou outras instituições? Sim, a gente tem com outras instituições. Outras também. Até a gente diz que é o ecossistema de inovação, então o Senai lá em Rondônia também é o nosso parceiro, o próprio Sebrae também. Então, a gente é bem aberto, porque é isso, a gente construir um ecossistema de inovação não é construído com uma pessoa só, uma parceria só. Então, é bem importante ter essa dobradinha ou muito mais do que isso. Beleza. Adriano, aqui em Rondônia, você é carioca, né? Em Rondônia não tem praia, mas tem calor, né? Já sentiu o calor de ir para lá aí, já? Já senti, olha, foi sair do avião, já logo senti, essa é a minha terceira vez em Rondônia. Terceira vez. Percebi bastante a diferença, o sol está bem quente, mas estou adorando conhecer a cidade, bem bacana. Beleza, então. Bons negócios lá no stand, sucesso aí para a Hub Rondônia. Lembrando que a Hub Rondônia é uma empresa, é uma empresa que é também, é uma empresa, é pública, né? É pública. Isso. Tem gestão pública ali no meio. Com certeza, é um projeto... Do governo. Do governo do estado de Rondônia, em específico da Secretaria da SEDEC, que é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. E no caso, a empresa que eu atuo, chamada Semente Negócios, que é a empresa parceira técnica, que gerencia e coordena as atividades por lá, mas é um projeto desenvolvido pelo governo do estado, gratuito, né? Acho que faltou algumas paredes desse ponto, então todo esse apoio é fomentado pelo governo do estado para desenvolver essa inovação no estado. Beleza. Está gostando da décima Rural Show? Estou adorando, estou adorando. Não deu tempo de andar muito ainda, né? Não tem tempo ainda, né? Hoje é só o primeiro dia, né? Exato, mas estive aqui já desde sábado, arrumando os stands daqui dali, já deu para conversar, já fazer network desde o dia zero da feira. Então, recomendo para todo mundo que está nos ouvindo e nos vendo. Está certo, então. Foi um prazer falar contigo, boa sorte lá no projeto. Seja bem-vindo à Rondônia, a de Paraná e à Rondônia. Beleza? Obrigado, Tony. Até a próxima. Conversei aqui com o Adriano Moraes, ele é gestor da Hub Rondônia, a incubadora de projetos, que, como você viu aí, é lá de Porto Velho, a sede é em Porto Velho, mas você pode entrar em contato aí pelo site, ele já passou, você vai ver depois e repetir aí. E aí você entra em contato e pega mais informações. Beleza? Décima Rural Show aqui no Jiparaná Notícias.